e tenham todos vocês um bom dia uma boa tarde e um boa noite tá começando aqui mais um episódio do cruzeiramento hoje o episódio de número 82 eu sou Matheus é hoje o primeiro episódio que eu vou disponibilizar com imagem também né para você que tá vendo YouTube é o primeiro com imagem e vai ser assim daqui para frente mas também vou continuar disponibilizando o arquivo de áudio nas plataformas de podcast né que é o Spotify o Enco enfim Google Podcast e também vou manter aqui no canal do YouTube o cruzeiramento retorna então vai ser os episódios semanais né depois das partidas com imagem e agora também o cruzeiramento retorna que é basicamente eu falando das notícias diárias do cruzeiro então por enquanto essas são as atualizações aqui do cruzeiramento e é isso vamos para o primeiro episódio aí com imagem episódio 82 hoje infelizmente né não vai ser dessa vez que eu vou vir aqui falar de uma vitória do cruzeiro é hoje o cruzeiro foi jogar lá no sul lá em Pelotas né quer dizer não sei se a cidade chama Pelotas na verdade eu posso ser ignorante aqui mas a gente foi jogar com um Brasil de Pelotas depois daquela partida no mínimo preocupante né contra o Guarani que a gente leva 3 gols dentro de casa e tal não conseguimos ganhar e a gente foi para essa partida né tentando ali quem sabe um início de reação esboçar alguma coisa mas né não foi exatamente isso que a gente viu mas né falando as coisas no tempo certo para manter uma cronologia eu vou começar falando a escalação né que o Moza manda a campo tinha uma dúvida muito grande né entre entre imprensa enfim qual que seria o time que o Moza mandaria a campo se ele manteria o esquema de de três zagueiros que ele já chegou a utilizar em outras partidas né contra a ponte contra o operário ou se ele né usaria dois zagueiros e dois laterais no esquema mais tradicional assim daqui do Brasil e eu comentei no vídeo né que eu lancei durante a semana e eu acharia que ele voltaria para o esquema de três zagueiros e ele voltou mas não foi da forma que eu imaginei que ele voltaria não foi com as peças né que eu imaginei que ele voltaria com esse esquema ele surpreende todo mundo acho que deve ter surpreendido até o treinador do Brasil de Pelotas ele bota o Matheus Barbosa para fazer esse terceiro zagueiro ele bota junto com o Léo Santos e junto com Ramon fazendo uma saída de três com o Fábio no gol obviamente dois alas né que era o Norberto e o Filipe Augusto cada um do seu respectivo lado mais centralizado ali no meio de campo o Nonoca como primeiro volante sim o Nonoca teve chances e sim eu não consigo chamar ele de outra coisa que não não Nonoca desculpa Nonoca eu não vou conseguir te chamar de Lucas Ventura é Nonoca não sai da minha cabeça Nonoca então primeiro volante Nonoca é com o Romulo caindo mais para a direita né é uma espécie de meia direita alguns vão chamar de volante e o Giovanni Piccolombo caindo mais para a esquerda fazendo uma espécie de meio esquerdo lá na frente o Marcinho juntamente com o Sobis né os dois ali sendo uma uma dupla de ataque o Marcinho que às vezes até confunde muita gente ele é meia e tal mas ele é um meio atacante então é uma posição que né ele consegue desempenhar de certa forma então são 352 né que você bate o olho na escalação você não fala que vai ser um 352 você não bota o Matheus Barbosa como zagueiro mas foi assim foi isso que ele fez e cara foi uma mudança ok sei que ele falou que vai tentar rodar o elenco fazer né experimentos e tal mas foi uma mudança que inicialmente assim pelo menos nessa partida não funcionou nem um pouco foram mudanças que eu discordo de alguns pontualmente assim eu acho bacana ele querer manter o estilo de três zagueiros eu já falei aqui é um esquema que me agrada e que eu acho que o Cruzeiro se comportou bem quando jogou dessa forma mas não foi no 352 que eu tava me referindo né eu me referi no 343 que a gente jogou no 343 contra o contra a ponte contra o operário que a gente perdeu mas a gente foi superior ali no primeiro tempo todo e tal mesmo com a menos então assim era o ataque era formado de uma forma diferente não era apenas o sobres e o Marcinho isolado como foi a gente hoje então entendo ele querer manter como disse é eu vejo vejo a explicação dele colocar o Matheus Barbosa pela falta de confiança que ele tem nos zagueiros que o Cruzeiro tem disponível hoje inclusive o Everton né tá se falando aí que ele talvez até volte para o sub-20 e é uma coisa que eu apoio totalmente que ele pulou o sub-20 né ele precisa dessa etapa da formação dele como jogador então a gente tinha um Paulo no banco mas né pelo visto o Moza não confia tanto assim no Paulo a ponto de deslocar o Matheus Barbosa para fazer essa linha de zaga ele o Moza já disse que viu o Matheus Barbosa como primeiro volante né como esse cara ali do primeiro passe então não me admira ele querer colocar o Matheus Barbosa um pouco mais recuado para atuar como zagueiro e acho que ele fez isso também também pelo fato do Matheus Barbosa tá vindo de um desgaste grande aí né físico já foi falado antes da partida pelo Samuel Venâncio da Itatiaia ele destacou que talvez o Matheus Barbosa e o Bruno José não fossem titulares por conta de desgaste físico e tal e cara eu acho que talvez um oza imaginou que o Matheus Barbosa jogando ali nessa primeira linha de três ele teria um desgaste menor na partida né ele não teria que de repente ficar pisando na área se apresentando para jogo toda hora podia atuar ali mais cadenciado pelo menos eu acho que o pensamento foi esse para ele né fazer essa alteração no posicionamento dele e assim não é que eu acho errado o Matheus Barbosa jogar nessa posição mas é como eu disse a formação do ataque tava de uma forma bizarra o time não tava tendo profundidade porque ele não nem colocou nenhum ponta na partida Ok Bruno José desgastado entendo a gente perder por lesão agora é trágico né porque ele é o cara que mais vem rendendo ali da frente ele o Marcinho mas a gente tinha outras opções né no elenco e o Mozart deixou claro que pelo visto não tá confiando assim pelo menos para colocar de imediato né que é um caso de um Ayrton né que que é um ponta que poderia muito bem fazer o que o que o Bruno José faz pelo menos em tese né um cara que ia da velocidade que ia dar profundidade né a palavra é essa se não quisesse o Ayrton acho que o Ayrton sei lá erro demais enfim tem uma tomada de decisão ruim beleza tem o Stênio né que é novo também que é velocista e enfim ia dar essa profundidade no jogo do Cruzeiro mas não ele preferiu juntar um assim o sobe sozinho ali na frente com os meios por atrás não deu certo o time de aproximação que o Rafael Sobbs não se apresenta no jogo ele não fica na área mas ele também não se apresenta fora a ponto de gerar jogo né então outra atuação assim patética do Sobbs não não entendo o motivo dele ser titular desse time não faz o mínimo sentido da minha cabeça prejudicou muita gente no primeiro tempo porque para jogar nesse esquema com uma dupla de ataque né que era para ele o Marcinho você tem que ter uma movimentação muito maior você tem que ter saca uma um ímpeto que o Rafael Sobbs hoje ele não tem não tá mostrando que tá mal tá cada partida mais bizonha que a outra então sem o Sobbs né a gente jogando manco ali na frente o Marcinho coitado até tentava flutuar ali né sair um pouco ali da posição dele tentar buscar outras saídas mas assim um time que não tinha um ponta para esticar a bola até lá o time que se recusa a atacar pelo lado direito do campo o Norberto que jogou de ala né ele não foi lateral ele é ala foi ala é um ala que não apoia então não é ala isso não existe Norberto ficou sem posição no primeiro tempo porque ele não avançava para apoiar até porque o time nunca construiu o jogo pelo lado direito não sei porquê isso não é desse jogo isso já é de outros de outras partidas que é o lado que o Bruno José joga eu já falei que outros momentos no podcast enfim que o Bruno José às vezes fica isolado na partida que é o cara que mais produz e o que menos recebe a bola então mesmo sem ele tá no time titular mesmo sem sem a presença dele ali Cruzeiro continuou se recusando a atacar pelo lado direito então o Norberto escolhe meio que perdido ali né porque ele não é um não tem que marcar tanto né porque tem uma cobertura de três zagueiros mas também não defendia não atacava não fazia nada tava ali nulo tentou se apresentar um momento ali na partida mas que enfim foi um momento assim isolado não foi nada concreto então a gente tentava forçar muito pelo outro lado né o lado esquerdo que a gente tinha outro ala né que o Felipe Augusto e vez ou outra tentava dar uma subida até ali de fundo dá uma surpreendida assim para ver se dava algum tipo de profundidade para o time do Cruzeiro mas cara nada de concreto é a mesma coisa do Norberto nada de concreto na nenhuma chance assim que você fala caralho que jogada bem tramada então você tinha um Giovanni Piccolono que atuou como meio esquerdo que recebia essa bola e a característica principal dele é o que mais ele tem que começar a fazer é dar espaço em profundidade essa pifada né a famosa pifada e cara ele tentava fazer isso mas sem um ponto assim um cara que tá espetado lá na linha de fundo para receber esse tipo de lançamento para correr tem essa velocidade sem esse cara esse passe não vale de nada e foi o que o primeiro tempo nos mostrou né não valeu de nada ele errou assim uns quatro lançamentos uns quatro passos mais em profundidade que ele tentou eu somente por um porque o Cruzeiro era um time sem profundidade e um time sem um camisa nova que tem uma presença de área né porque geralmente quando você não tem essa profundidade tem um cara mais físico que segura mais a bola o Cruzeiro não Cruzeiro tem Rafael Sobbs cara que desfila no campo tem alergia a grande área não chega lá nem fudendo não gosta e né é atrasa todo o jogo do do Cruzeiro então a gente no primeiro tempo assim o que a gente pôde destacar de positivo foi a proatividade do Marcinho tentar uma coisa diferente que o que é uma coisa diferente tentar um um chute de longe né que ele quase conseguiu fazer o gol assim porque o time não gera jogo no time tinha presença no ataque não tinha a gente mal ocupava o campo do do caralho do do Brasil de pelotas mal ocupava a gente era assim sempre tinha mais jogador do Brasil de pelotas na área do campo do que jogador do Cruzeiro é o time que foi assim triste no primeiro tempo não sofreu defensivamente falando isso é uma vantagem isso eu acho que até pela deficiência técnica do Brasil de pelotas porque não é um dos melhores times da Série B bem fudendo e também pelo esquema né é o esquema que como eu falei a parte de trás do esquema eu concordo a linha de três ali e tal o time fica bem postado e isso somado a a falta de técnica do Brasil de pelotas fez o Cruzeiro não sofrer tanto né a gente não teve não teve momentos assim que o Brasil de Pelotas né foi melhor deu susto no Fábio muito pelo contrário então acabou que o Cruzeiro não conseguia jogar e o Brasil de pelotas também não então resultado um jogo horroroso no primeiro tempo feio feio de dar dó e né como eu tinha comentado mais atrás aí o Matos Barbosa com aquele desgaste físico foi jogar meio que no sacrifício né enfim achei bobagem até um risco desnecessário o artilheiro do do Cruzeiro no 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 ano né acho que a esquatou agora só Deus sabe quanto tempo o Matos Barbosa vai ficar fora lá no final do primeiro tempo ele já sente a panturrilha já bota a mão ali já fala que não vai dar para ele e aí ele aguenta até o intervalo né para a gente segurar uma parada e tal para a gente poder substituir cinco vezes ali no segundo tempo e o Mozart abre mão do Matos Barbosa para o Bruno José né que não jogou desde o início pelo mesmo motivo que o Matos Barbosa também não deveria jogar mas ele arrisca colocar o Bruno José até porque o Cruzeiro tava inoperante ofensivamente falando inoperante e aí o Cruzeiro volta para o esquema que é o esquema que me agrada mais que o esquema que eu comentei que é o 343 porque a gente passa a ter o Bruno José na ponta na ponta direita o Marcinho na ponta esquerda e às vezes eles caem por meio também e o Sobis lá fingindo que é jogador a gente né teve uma melhora pequena em relação ao primeiro tempo é a questão de ocupar o campo do Brasil de pelotas o Cruzeiro começou a ocupar realmente o Cruzeiro começou até o Norberto começou se apresentar mais justamente para o Bruno José entra ali do lado dele e dá um pouco mais de vida para esse lado do Cruzeiro né o Norberto tem um cara quem tocar a bola ali o Bruno José é um cara que se apresenta o tempo inteiro um cara que conduz bola né a gente não tinha isso no primeiro tempo um cara que conduz a bola e enfim sofre uma falta né que às vezes força um amarelo para adversário e tal um time começou até a partir do momento que entra o Bruno José e essa é a melhora que eu falo que o Cruzeiro teve né porque em questão de melhora tática assim não teve foi uma melhora de atitude porque a gente não tinha esse jogador que fazia isso no primeiro tempo então cara desanimador assim o Cruzeiro mais uma rodada que o Cruzeiro não apresenta evolução né esse 0 a 0 aí não me deixa mentir mais uma rodada que a gente não ganha que enfim é difícil eu vim aqui falar em questão de esperança difícil com esse time aí é complicado é não tá parecendo que o trabalho do Moza tá andando mas eu também deu um desconto nesse nesse sentido porque ele não tem um mês eu acho ainda talvez de Cruzeiro se tiver é um mês e pouquinho então realmente não não é o normal o time tá voando mas não apresenta nenhum tipo de evolução muito pelo contrário acho que a gente talvez está envolvido na cada rodada né eu vou bater na tecla aqui de novo acho que é uma troca de treinador perigosa com uma 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 assim da diretoria do Cruzeiro é um tudo ou nada aí vão contratar uma penca de gente aí aleatória vamos trocar o treinador logo no início porque o treinador é o problema né e não é o tempo tá mostrando que o problema não é o treinador do Cruzeiro não é o treinador enquanto não mudar uma série de coisas dificilmente a gente vai sair do lugar dificilmente e eu acho que com o treinador pelo menos a gente o Cruzeiro tinha uma intensidade tinha uma ideia de jogo ali clara né algumas partidas a gente não conseguia desempenhar realmente não tô falando que o trabalho de Filipe Conceição era perfeito tinha falhas sim várias né mas cara a sensação que eu tenho que era o último suspiro assim talvez porque não tô vendo esse time do Cruzeiro evoluindo e é um estilo de jogo diferente né não é tanto o estilo do Conceição Cruzeiro não chega a ser reativo mas a ofensivamente falando é um time que ataca de uma forma diferente enfim a outra pegada marca de uma forma diferente né é muito menos intenso é muito a gente recupera menos bola no campo de de ataque é uma diferença assim grande que eu vejo dos dois times né do Conceição e do Moro então é isso ele ainda faz algumas outras alterações ali na na esperança de sei lá achar um gol né porque era uma partida que tava 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 muito parecendo que se tivesse um gol seria uma bola parada um chute fora da área né acho que ele colocou Flávio ali no segundo tempo Flávio teve a mesma proatividade que o Marcinho teve no primeiro tempo ele arriscou um chute ali improvável e quase foi gol e aí o Cruzeiro ele coloca o Adriano ali tira o Giovanni Piccolomo Giovanni Piccolomo que não foi bem no primeiro tempo errou passes exageradamente no segundo tempo sumiu desapareceu né não vinha buscar bola mais ali como como um volante né realmente ficou muito espetado lá na frente e sumiu porque a bola mal chegava lá o Cruzeiro não trabalhava direito essa bola não tava numa noite inspirada ele acaba tirando ele até pede de uma forma incisiva para o Adriano não fazer o que o Giovanni tava fazendo não atuar tão espetado lá na frente ajudar mais o Nonoca ali na saída de bola né e foi isso que o Adriano fez é e eu queria aproveitar que eu falei do Nonoca foi uma boa estreia é estreia do Nonoca né ele que não jogou em momento algum com Felipe Conceição e é um cara que a o torcedor queria ver em campo desde o campeonato mineiro assim dá uma chance para o cara a gente já deu chance para tanta gente a gente cobrava assim uma chance ao Nonoca teve um momento até que a ele parou de cobrar porque não desistiu apareceu que até o Cruzeiro tinha desistido dele mas aí do nada o Moza ressuscita o Nonoca e fez uma partida ok não comprometeu ali fez alguns desarmes interessantes e tal se apresentou para o plantel né porque até então era um cara que só treinava ali e mal era relacionado e do nada né titular mas eu achei uma estreia uma estreia digna do Nonoca assim uma reestreia né do Nonoca digna mas no mais é isso não tem muitos elogios ao time nessa noite não foi uma noite assim duro de assistir com 0 a 0 bem merecido no Cruzeiro não mereceu ganhar mesmo que no final ali a gente deu um alguns sustos né no Brasil de pelotas teve um lance ali de cabeça que o goleiro deles catou tudo porque goleiro que joga contra o Cruzeiro sempre cata tudo uma coisa impressionante eles viram todos os noias dos times deles então infelizmente não saímos do zero empacamos na tabela então vem cada rodada os times lá do G4 se distanciando né como foi no ano passado e isso cada dia aparece mais que a gente tá vivendo um 2020 parte 2022 né nunca parece que a gente tá caminhando para um acesso eu tinha essa expectativa como eu falei quando a gente tava com o treinador quando trocou é isso vamos ver que vai dar jogamos para sorte que realmente planejamento não tem aqui não não tem e deixa eu ver tem essa raposinha que agora faz parte do meu cenário eu não comentei dela no início é uma coisa nova que agora do canal vai me acompanhar aqui nos vídeos sempre que eu lembrar de colar aqui na parede e é isso cara eu não sei se tem mais nada de positivo para acrescentar e negativo acho que já falei tudo também deixa eu olhar aqui mais alguma coisa não podia deixar de falar cara não podia deixar de falar do Thiago que entrou no segundo tempo né foi um dos que entrou que eu comentei a a medida desesperada que o que o treinador tomou ali para tentar né arranjar um gol ele tira o sobres ali aos 21 do segundo tempo coloca o Thiago né foi uma substituição que me chamou atenção não o fato da substituição mas assim como o Thiago se comportou né o Thiago em pouco tempo que ele teve ali pouco mais de 20 minutos de jogo ali que ele teve o Thiago produziu muito mais que o sobres assim mas muito mais e olha que não foi muito essa questão o Thiago não produziu muito ele não vem produzindo muito nas partidas que ele entra mas o sobres tá tão mal vai tá jogando assim de uma forma tão ridícula tá tão nulo em jogo e um cara que entra protege uma bola faz um pivô ganha uma dividida de cabeça um cara que faz essas coisas assim básicas de um de um atacante né que joga mais à frente na área a gente acha que né jogou bem mas de fato jogou muito melhor que o Rafael Sobbs então eu como eu falei no vídeo aí que eu lancei o último defendo a titularidade de Guilherme Bisoli né um cara que tava tava numa crescente ali nas primeiras partidas depois que trocou o comando caiu né até porque parou de jogar então meu titular seria o Bisoli mas entrando na cabeça do Moza e pelo visto ele não considera o Bisoli um cara para brigar para ser titular e ele tem essas duas opções no momento que é o Sobbs e o Thiago cara eu sou mais Thiago eu sou mais Thiago pouco que o Thiago tá fazendo e não joga muito mais que o Sobbs a gente ganha na próxima partida provavelmente também o reforço do Marcelo Moreno que volta da seleção da bolívia né eliminada da Copa América e cara do jeito que tá aí vai entrar e jogar também porque enfim é um medalhão e o Moza pelo visto gosta de um medalhão né então com certeza vai jogar jogar e é isso a terra gira viu porque estamos aqui em julho de 2021 e é pelo menos a minha esperança volta a ser o Marcelo Moreno minha esperança do de repente o Sobbs não sair do time cara porque não tá dando não tá dando mesmo tá matando o time então acho que o Moreno ali ia torcer para o Moreno entrar fazer um gol enfim ganhar confiança logo porque cara tá difícil tá complicado o time continuar jogando com o Rafael Sobbs titular vamos continuar empatando e perdendo empatando e perdendo e não produzir nada no ataque vai ser isso tá na cara já tá na cara entendeu isso é uma coisa que não é um machismo meu tá na cara tá na cara então é isso eu vou chegando ao final aqui desse desse episódio talvez foi um episódio até menor mas o empatezinho de 0x0 também desanima bastante né vim aqui não tem tanta coisa para render foi um jogo feio uma pelada horrorosa o time do Cruzeiro não tá bem treinado de fato não tá um time bem treinado o Moza precisa rever uma série de coisas uma série de decisões como todos os outros treinadores que estão passando por aqui né sempre treinadores que tomam decisões muito erradas é impressionante então enfim chegando ao final do episódio eu peço que se você chegou até aqui sobrevivente chegou até o minuto 23 e siga no Spotify e se inscreva no canal do YouTube que é importante deixa o like no vídeo e ajuda o canal a tá chegando para mais cruzeirenses e me siga no Twitter também que eu tô deixando aqui embaixo durante todo o episódio né arroba cruzeiramento tô lá diariamente falando desse time e é isso então eu vou tá retornando aí durante a semana provavelmente com notícias do cotidiano se alguém machucar enfim se alguém sair acontecer alguma coisa tô aqui no canal do cruzeiramento falando para vocês então muito obrigado mais uma vez nos vemos aí próximo episódio e ó tchau E aí E aí